Olá, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Vamos de Gameplay Don Juan. Pois bem, nosso lindão está aqui trabalhando, né? Porque ele é um médico, então ele está aqui fazendo um relatório de pesquisa, né? Para a revista médica e está no lindo escritório dele. Hoje nosso Don Juan vai sair, vai convidar uma pretendente dele para sair. Mas antes de qualquer coisa, vou pedir para você que é novo nesse canal que se inscreva se ainda não se inscreveu, caiu de paraquedas aqui, caiu muito bem. E dá uma olhadinha aí nas minhas playlists, que tem bastante coisa legal, tá bom? E ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Vou trazer esse mês alguns packs para vocês em comemoração aos 700 inscritos. É, gente, consegui chegar aos 700 inscritos com muito esforço e com a ajuda, claro, de vocês. Pois bem, nosso Don Juan agora vai convidar aqui a gatinha para sair. Vamos aqui ligar, é aqui ó, no social, né? E vamos convidar para um encontro, aqui. Deixa eu desligar aqui meu celular, porque ele acabou de apitar. Gente, eu estou saindo de um resfriado, não estou 100%, mas já estou bem melhor, graças a Deus. E hoje eu queria convidar, mas eu não estou conseguindo aqui definir o cara dessa máscara. Mas se não me engano, eu acho que essa Keyla. Agora me pegou, eu vou fazer melhor, eu vou viajar com ele para a casa dela. Gente, olha quem está aqui, exatamente quem a gente queria. Mas eu quero tentar fazer aqui uma coisa que o meu amigo Rael falou, para a gente vir de longe. Olha, agora está dando, ó. Trancar a porta? Não, só está dando para trancar a porta. Mas não dá para bater ainda na porta, ó. Não sei o porquê que a gente não consegue bater na porta. A gente não consegue. Mas o que eu queria está aqui fora. Que na verdade eu queria convidá-la para sair, ó. É ela mesma. Então vamos aqui, ó. No amigável. Abraçar. Era ela mesma que eu queria. Fico feliz por você não enjoar das minhas piadas de Liyama. Acho que você me entende. Eu vou trocar essa roupa dela, gente. Só se não fui eu que fiz. Eu baixei há um tempo atrás. Não sei dizer para vocês onde, porque já tem muito tempo. Mas ela já veio com essa roupa. Deixa eu ir aqui no... Trocar a roupa dela. Depois eu vou tentar descobrir para poder dar os créditos para a criadora. Mas ela é muito linda. Onde está aqui, né? Ih, ele está brigando com ela, gente. Mateu acaba de saber que Keila tem o seguinte traço. Ativa. Está falando aqui que ela é muito bonita. Mas ela não está gostando. Mas se tornaram bons amigos. Vamos fazer uma piada aqui para ela. Gente, eles estão um fazendo piada para o outro. Vamos aqui mais uma vez no Amigável. Perguntar se ela é solteira. Ah, não. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Vou reiniciá-la, gente. Não mandei ela sair. Espera aí. Reiniciar. Vem cá, filho. Vamos logo convidar ela para sair. E a gente não está conseguindo entrar na casa. Estou querendo vir aqui. Deixa eu ver aonde que nós vamos. Belo Horizonte. Vamos em Belo Horizonte. Aqui, nesse restaurante. Eco-restaurante. Vamos lá. Gente, eu não consigo bater na porta das casas para entrar. Se vocês souberem. Bom, gente. Chegamos. O pessoal já está aqui fora do restaurante. Eu vou aqui com ela. Bom, ela colocou essa roupa de novo. Deixa eu tirar. Pronto. Ok. E vamos entrar aqui no restaurante, né, gente? Agora, só deixa eu tirar aqui para eu ver onde é que é aqui. Vamos ver onde é que é a entrada disso. Na verdade, isso aqui está parecendo um café. Vamos sentar aqui em conjunto. Vamos sentar aqui em conjunto. Deixa eu trocar essa câmera. Gente, que fofinho esse café. Já vem com... Com save, viu? Eu vou trazer esse save aqui para vocês. É um save brasileiro. Que tem Curitiba, tem São Paulo, Rio de Janeiro. Tem todas as cidades brasileiras. Muito legal. Deixa eu descer aqui. Eles já estão sentando aqui. Beleza. Vamos pedir aqui, então, a bebida. Pedir comida. Preparar a bebida. Pedir bebida. Para. Agora, cadê ela? Como ele é um cavaleiro, ele vai pedir uma bebida para ela. E eu já vi que os cílios dela estão bugados. Tem que trocar esses cílios. E vamos pedir aqui também uma bebida para ele, né? Pedir bebida favorita. Vamos aqui, o amigável, perguntar. Aqui tem que solicitar uma mesa. Mas cadê a mesa? Cadê o... Aquele negocinho de restaurante para solicitar a mesa? Que eu não sei. Onde que... Aqui! Solicitaram a mesa. Ele vai solicitar uma mesa aqui para eles. Filho, vai solicitar a mesa, vai. Vai. Tá solicitando uma mesa para eles. Adianta, ela quer ficar com aquela roupa ali, gente. Está aqui. Está aqui. Só de que ela tá de máscara, né? Porque ele arrotou bem na cara dela Então ele precisa aqui Fazer uma piada para ela Eita ferro Meu Deus, não sei quem é mais pouco Se é ele ou se é ela Meu Deus Tá fazendo aqui umas piadinhas para a gatinha Deixa eu trocar essa roupa dela de novo, gente Fazer assim se ficarem brincalhões Que ele está flertando, com certeza Ele tá aqui conversando com ela E ela só não love com ele Bom, gente, vamos dar um presentinho aqui para ela romântico Para ver se ela gosta Um fone, acho que ela gostou Que bom E ela romântica Deu uma rosa para ele E ele gostou Primeiro beijo deles E a comida chegou Gente, primeiro encontro já com a comida ruim Tadinho Aqui, filho Kelly Está flertando Sim Comer Gente, a sobremesa chegou primeiro Antes de chegar aos pratos principais Então tá, né Já estão muito paqueradores Vamos conversar aqui sobre a refeição Falha sobre a refeição Falha sobre a refeição Discuta sobre os sabores da comida Que por sinal Veio ruim Tanto dela Quanto dele Marco concluído Romântico em série Enquanto concluído Ouro Mas a comida que é bom não chegou, né Gente Gente, nós fomos para o restaurante Era mais ou menos umas onze Pouca da noite Já são sete e quarenta e oito E até agora não chegou a comida Já está quase na hora dele ir para o hospital E nada de chegar a comida É porque eu cortei Para não ficar chato para vocês Gente, essa comida não chega É... Ele vai para o hospital E a comida não chegou Paciência Bom, gente Ficamos praticamente de onze da noite Às oito da manhã Lá no restaurante E a comida Não chegou E chegou bem essa mensagem E você saiu sem pagar a sua conta Duzentos e trinta e seis Então nós fizemos a cobrança Não esqueça na próxima vez Ok Felizmente vocês esqueceram também De dar a comida, né Então Não podemos fazer nada Ele está vindo aqui no banheiro Eu queria tentar fazer Oba-oba aqui no armário Mas não sei porque Que não está dando Antes dava Para fazer Mas acho que eu já sei O que eu vou fazer Eu vou colocar aqui fora Um arbustozinho Um arbustozinho Para eles fazerem Lesco, lesco Bom, gente Voltamos Depois de um sufoco Como eu tenho muitos conteúdos Então demora o jogo Para abrir Quando eu entro Na parte de construção Bom, cadê o Matheus? Ah, está aqui no banheiro Quando eu pôr no banheiro Vamos aqui nos pacientes Né, gente Alan Alan Schumacher É um famoso Alan Schumacher Ele não está muito bem não, gente Não era para ele estar assim Com essa skin Desse jeito Deixa eu ver se tem um remédio Aqui para ele tomar Ele não está bem Tomar no remédio Matheus já viu A próxima vítima Vamos cumprimentar Essa aqui Que essa é nova Aqui, ó Vamos fazer uma amizade Amigável Apresentação Amigável E nem precisou Ele ir até ela Ela está indo Até ele É isso aí Vamos perguntar Vamos perguntar sobre a carreira Vamos fazer aqui Umas apresentações Aqui para ela Amigável Amigável Elogia Outragem Ele descobriu que ela é uma médica também Que é nova ali no hospital E que mora em uma casa com algumas amigas Que divide o aluguel Então mora ela e mais sete amigas nessa casa Ele adorou saber disso E que são amigas Trabalham nesse hospital Só em plantões diferentes Que deixou nosso Matheus um pouquinho preocupado Bom, gente Vou ficar aqui fazendo os exames com ele E assim que tiver alguma coisa interessante Eu volto aqui com vocês, tá bom? Já volto Voltamos, gente Porque a nossa amiguinha Kaylee Não lembro direito o nome dela Chegou aqui no plantão No horário do plantão dela E para não perder o costume Então vamos aqui na parte romântica Fazer umas interaçõezinhas aqui com ela Que a gente tem que tentar fazer com que ela engravide Bora lá Minha radiografia Bom, gente Eu tentei encaminhar o paciente para a radiologia Mas olha ali Ele fez o convite para ela Agora onde é que eles estão indo Vamos acompanhar Ele a chamou para um oba-oba Na hora do expediente E foi por conta própria Eu não botei não Eles dois vieram para fazer o oba-oba Por conta própria E na verdade Eu acho que foi ela Porque Ela que dá o tapinha no bumbum dele E bota ele para dentro da moita Foi ela que pediu Ela que convidou ele Vieram por conta própria Bom, gente Com esse finalzinho aí De oba-oba na moita Até que eu encerro o episódio daqui Hoje eu fiz Tentei fazer um episódio um pouquinho mais curto Eu espero que vocês tenham gostado Me digam aí o que vocês acharam E até o próximo vídeo Tchau Tchau